Abby! Mike! Eles não paravam de me fazer cosquinha. Eu achei que fosse morrer. Freddy, esse é meu irmão, Mike. Abby, o que que é isso? Vem cá, tem que conhecer os outros. Mike, esses são Bonnie, Foxy e Chica. Pessoal, esse é o Mike. Isso é uma pegadinha, né? Tem alguém aqui. Tem alguém controlando eles, não tem? Tá, pegadinha legal. Parabéns, você me pegou. Já pode aparecer. Aparece. Tá tudo bem, Mike. Eles só querem brincar. Temos que ir pra casa agora, vem. Peraí. Eles adoram desenhos. Essa noite foi muito legal. Obrigada por brincarem comigo. Tá legal, Abby, vem. Tá bom. Tchau. Tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso?